Chegou o homem! Alã! Tem um videozinho meu tudo que eu tenho pra lá. Olha! O Billy ali arranhou, mas queria que tu desse mesmo enganadinha por hoje e se quiser marcar um dia... O que era isso? O Billy aí arranhou só isso aí, ó. Que eu vou subir ela no caminhão hoje, do Forte Cap. Eu alugo preciso. Aí tu não tem a tinta aí pra pintar nem que seja no pincel mesmo, não. Quem quiser marcar o dia, tinta, depois de fazer. Nossa, essa cor que não tem não, ó. Vermelho, filho. Não pegou um vinho aí e pingou, né? É... Tem que ser a mesma. E qual seria o dia e quanto? Amassou aí? Amassou. Ixi, o que foi isso? Aí ele bateu aqui, foi, tá certo. Aí andou, não foi? Ele foi pra trás. Ó, lá tem a vista boa, viu? Eu até queria fazer um tempo que disse que era melhor, tu lembra? Não sei. O cara pintou ali... Tem que ter que ter o paradigma também. Aí pinta aqui. Aí essa banda do para-choque. Tu lembra que eu vi uma vez e tu disse, não, deixa arranhar. O outro lado tá do mesmo jeito com essa pintura um pouco mais escura e aquela porta ali também. Olha ali como aquela porta tá escura, né? A gente só vê na câmera. Mas você que é pintor, você vê também. É, dá pra ver. O cara pintou, parece que nem tirou o para-choque. Ficou colado, a tinta na outra. Estou vendo. E ali tu continua com o mesmo... É melhor deixar arranhar um dia, né? É, pelo menos, né? Não tem arranhão, não tem nada, né? Agora o cara entrega... Se eu chegar lá agora, 5 horas tá pintado. Tem uma vantagem, né? É. É. Marcha. E agora é o seguinte. Eu não tenho consciência de fazer essa semana, viu? Pois é. Aí o cara faz lá e toma um retorfinho aqui pra melhorar. Ela levantou para lá, né? Uhum. Ela levantou e quebrou aqui, não foi? Quebrou e quebrou. Essa é uma focada menor, mano. Virou uns quatro... Foi uma parede? É a quinazinha que tem lá na saída da pousada. Aí hoje tu não tem a tinta nem pra pingar, pra subir lá. Tem, essa é a mesma cor que tem lá. Aquele spray é diferente a cor? De spray? Diferente, diferente. Então ele vai ter que aguentar ou tacar um adesivo aí? Poder ter um adesivo da propaganda do bicho, pronto. Né? É. E aí... Não sei, mas pra dentro não ficar muito lixo, né? Não sei. Eu nem vi. Eu queria por hoje, pelo menos. É, eu sei que tem uma segunda ali pra uma vez em vez mesmo. Aí hoje é segunda, na outra segunda, né? Só as quinhentas ou dois lados, né? É. Vamos pro lado lá que tá tudo descascando, né? Tá frio. Mas a questão de cor aqui tá legal? A questão de cor aqui tá legal, tá? Não, tá boa a cor aí. Tá bom. O que tu vai fazer aí, né? Essa... É... Aqui não vai me cheirar, não? Não, não. Não, não. É o pior aqui. Parece que tá acertado aí. Parece. Só o acabamento de, né? É, só o acabamento. Pô, tá boa. Se a porta e as cabeceiras que tá... É o menor preço? É. No dia a gente vê, né? No dia a gente vê, né? Pô, tá bom. Valeu! Valeu! Aí, galera. A porta traseira, ele falou que é melhor esperar um dia. Eu já tô ligando aqui com a Terra do Sol pra saber da lanterna. Pedindo aqui uma lanterna traseira. A Nilka, um ano atrás, cobrou 580. Vamos ver quanto é na concessionária. Eu devia ir lá ao vivo, né? Ir lá na Terra do Sol, mas... Já sabe. Tô cheio de coisa aqui pra fazer. A Nilka vai pegar o Renegade e vai lá na rua pagar um boleto. 200 reais. Tem uns três carros pra lavar. Tô na espera do iPhone 13. Pessoal, ele pinta aqui... Ele pinta é valendo, viu? Um dia vocês vão ver, ó. Eu vou mandar um WhatsApp aqui pra ele, marcando pra segunda, mas... É aquela. Não sei se eu vou ter esses 500. Se eu for deixar o pai levar, ele vai levar lá pra aquele outro cara lá. Agora é muito caro mesmo. 500 reais. Mas eu acho que no dia... 450, 400, 450 ele faz. Eu sei dar valor ao trabalho do pessoal, mas... Eu sei que tem que lixar as coisas só, né? Então... O preço dos produtos, o preço do trabalho. Lixar, aparelho, tinta, verniz, polir. Um litro de uma tinta deve ser... Deve ser mais de 100 conto. 80 reais, 120. As coisas estão caras. Ah, o SAMU é aqui, ó. O SAMU fica ali, as ambulâncias. Antigamente era lá perto dos bombeiros. Eu filmei pra vocês aí uma vez. Teve um aeroporto, né? Um campo de aviação. Aí antigamente era por ali. A casa de piscina fica pra aquele lado também. A casa que a gente alugou. Vou já mandar um ódio pro doutor saber se ele vai levar o carro. Eu já tô me preocupando com esse aparelho aqui, viu? Bem 12 anos já. Ele disse que eu pegava mais um lá. Bom, pessoal. Cheguei em casa. O celular tinha esquentado. Eu já tô pensando em gravar a Full HD mesmo. 1080. Pra acabar com esse negócio de temperatura. Aí a memória vai sobrar mais ainda, né? Mas... É aquele... Aquele papo que eu já disse, né? Eu queria prezar o 4K. Pra daqui a 5 anos, ou... Mas pelo outro lado é aquela. Dá pra ver. Você assiste a primeira vez e acabou-se, né? Mas... Eu imagino que 4K daqui a 5 anos, se você quiser rever, ou eu quiser rever, né? Já tá na qualidade bem à frente. Já citei até um exemplo aí. Aquele DVD da calcinha preta, se fosse gravado a 4K hoje. Eu acho que é um dos melhores DVD que já saiu. Aquele DVD... Volume 1, né? Que tem o Berg Rabelo. Se você for botar hoje aí, praticamente é uma porcaria. Ainda bem que o som continua na qualidade. Amassou aqui o paralama também, pai. O paralama amassou aqui também um pouquinho. Ele voltou mais lá na mão e sumiu. É, eu acho que não precisa nem... O paralama ainda amassou na batida. Bom, galera, tá aí. O vizinho aqui cobrou 300, mas ele nem enxergou aquilo ali, né? Pra você ver o grau que o Alan tem de... O grau de... De profissão, né? Como é que o cara chegou aqui e viu que o paralama tava amassado? Só pra você ver, viu? Como o serviço do Alan é bem feito. É caro. É o dobro do valor. E olha que o daqui já é o caro, né? Com certeza o Geraldinho ia cobrar aí 150 e fazia hoje. O cara aqui cobrou 300. Diz que era dois dias pra fazer. E o Alan cobrou aí 500 mais. Viu isso aqui, viu ali. Dava um retoquinho do outro lado ali também. Aí pediu uma semana pra... Como hoje é segunda. Aí ele disse que só na outra semana. Lá pra outra segunda ou terça. Que ele faria, né? Ele disse que faria aqui esse retoquinho. Tirava o paralama... O para-choque fora. Fazia aqui no paralama um pouquinho. A questão de cor realmente tá acertada dessa vez. Talvez se você vê assim na luz. Falte um polimento. Talvez o Alan ajeite. E aqui como tá pintadinho. Não tá machucando ninguém como o Alan disse. Espera aí Deus o livre um dia arranhar. Ou acontecer algo e faz, né? Não adianta deixar a porta dessa todinha. Ó o cara deixou aqui ó. Uma isolada aqui dentro ó. Entrou tipo... Tem uma ceirazinha, tem uma massa. Deixa eu ver se eu dou zoom aqui pra vocês. Quando chegar o 13 pessoal, você vai ver se aqui bem... Ó, não vai empurrar assim, tá vendo? Tá vendo? Machado o foco. Quando chegar o 13 você vai ver assim bem limpinho. É chamado de câmera macro. Aqui também parece que ele deu... Não sei se foi do outro lado pra erradão encostadinho aqui também. Não sei se foi dos dois lados. Bora ver ali o outro lado. Eu lembro que ele deixou aqui um... Um verniz aqui... Beirando aqui na... Entre essa moldura do Santo Antônio. Eu lembro que ele tinha deixado um negócio aqui. Ou não. O pai só bate aqui pessoal, nessa coluna. Naquela quina ali. Aqui na cabine tem uma amassaduzinha aqui bem legalzinha também. Eu nem mostrei a lã. Só pra tirar a curiosidade. Se tem jeito, né? Ó. Tem um... Um vinco aqui bem bom aqui nesse... Eu acho que tem jeito. Tira aqui essa coluna, o cinto e volta. Tá vendo aí, ó? Agora eu não sei o que que pode ter batido aqui. Que nem arranhou. O Santo Antônio que veio pra frente assim não foi. Né? Senão ele estaria aqui arranhado. O que será que causou isso aqui? Algum ferro que botaram aqui dentro e... Eu tô me lembrando aqui de um cano na carreada. Só se for. Colocaram o cano aqui e amarraram. Mas nem arranhou, nem nada. Será um buraco e alguma deformação de... De chassi de... Estranho, né? Tá aí, ó. Nem um arranhãozinho, nem aqui, nem aqui. E aqui é um canto bem de... De quina, né, ó. E esse carro não pulou nada, não... Estranho. Bom, galera, tá aí. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. No próximo você vai ver a S10 subindo aí no caminhão. Forte Cap vai ter que colocar aí um adesivo e ficar assim mesmo. Alguma coisa. E eu vou atrás também da lanterna traseira. Vou ligar pro cara agora. No próximo vídeo, se não for do caminhão, pode ser algum comentário da lanterna ou eu indo lá na terra do sol. Temos vídeo 11 horas, 18 horas, 23 horas. Desculpem aí, como sempre, os erros. É que eu acordei agora há pouco tempo. Tô com muita coisa pra fazer. É presto pra gravar. É o celular esquentando. É o aparelho aqui na boca que atrapalha de a gente falar. E um alô aí a todos os inscritos, né? Vocês já sabem o nome aí. Paulo César Quadrado. Brasil e o F800. Wesley Silva. Natanael. Natan. Wesley Silva. Aurea Abreu. Todo mundo aí. Nielsen Alencar. Valdene Félix. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!